Lá vem ela inocente Sem saber que envolvente É minha maior ambição É razão do meu tormento Detentora da emoção Que embala loucamente Meus anseios de paixão Ela passa lentamente Balançando a visão O seu corpo é diferente Seu olhar é convente É uma desensação E eu fico tão carente Ela passa e nem sente que eu sou Prisioneiro da paixão Ando sofrendo bastante A todo instante me assalta uma dor Que bate sem piedade Toda cidade sabe que eu sou Apaixonado por ela E meu estado vai piorar Se não tomar coragem E a ela me declarar Lá vem ela inocente Lá vem ela inocente Sem saber que envolvente É minha maior ambição É razão do meu tormento Detentora da emoção E embala loucamente Meus anseios de paixão E eu fico tão carente Ela passa e nem sente que eu sou Prisioneiro da paixão Ando sofrendo bastante A todo instante me assalta uma dor Que bate sem piedade E toda cidade sabe que eu sou Apaixonado por ela E meu estado vai piorar Se não tomar coragem E a ela me declarar Lá vem ela inocente